Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, papo com Zé Trajano de sexta-feira, dia 9 de outubro, mês dos grandes craques de futebol. Já falamos do Didi ontem, vamos falar de Garrincha durante o mês, vamos celebrar os 80 anos do Rei Pelé, vamos falar do Grande Maradona, tudo aniversariante, no mês de outubro. Muito bem. O Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas vai receber o Prêmio Nobel da Paz de 2020. A escolha foi anunciada hoje, na ONU, como um recado ao populismo nacionalismo de Bolsonaro e Trump. Por exemplo, quem diz isso é o nosso querido companheiro Jamil Chadig, que cobriu, mora na Suíça e cobre de perto. Mas dois brasileiros têm muito que se orgulhar por essa conquista do Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas. Daqui a pouco eu vou citar uma coluna do querido amigo Ricardo Coates, que fala de dois brasileiros que têm muito a ver com esse Prêmio Nobel, tá? Vamos lá. Esse é um destaque do programa de hoje. Nós vamos mostrar também um trecho de uma aula de jornalismo, aula completa de jornalismo. Que todos aqueles jornalistas brasileiros que participam desses programas que têm bancada, programas de entrevistas que têm bancada, deviam pegar não esse trechinho que eu vou colocar, mas o vídeo inteiro da entrevista do jornalista Tim Sebastian fez com o general Mourão. As perguntas que ele fazia, o conteúdo das perguntas que ele fazia. Eu vou botar um trechinho aqui e a vergonha da resposta do vice-presidente da República. Parabéns ao jornalismo da Deutsche Welle e do jornalista Tim Sebastian. É uma verdadeira aula de jornalismo. O Brasil estreia hoje nas eliminatórias. O jogo da Argentina ontem com o Equador foi show. Olha, vou te contar. Parecia o jogo do Corinthians. Não jogaram rigorosamente. A Argentina não consegue acertar o seu time definitivamente. Foi 1x0 o gol de Pêlos, gol do Messi, mas foi um jogo chato, sem alma, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. E até sem público, evidentemente. O Brasil joga hoje contra a Bolívia, é franco favorito, mas é um jogo que ninguém está dando muita bola. O pessoal está de olho no Brasileirão, que está começando a pegar fogo, porque tem muitos técnicos sendo mandados embora. O Corinthians vai continuar com o Coelho, sem o Coelho. Tem São Paulo e Palmeiras amanhã. Tem Vasco e Flamengo amanhã. O Vasco sem técnico também. Vamos comentar e dar palpites durante o programa de hoje. E o Boi Bombeiro? Ah, garoto, Boi Bombeiro. Cada dia é um negócio que a gente pensa quando pensa que não vem uma, vem uma. Vem um chute para o gol desse pessoal ligado ao Capitão Corona. Agora é a ministra da Agricultura, a Musa, né? A Musa, dona Tereza Cristina, que disse que o Boi Bombeiro podia salvar, resolver o problema das queimadas lá no Pantanal. Teria muita matéria orgânica seca e o gado lá do Pantanal podia comer aquela matéria orgânica seca e resolver o problema das queimadas no Pantanal. Mas, vamos pegar aqui, ela falou isso para os senadores. O Greenpeace e outros ambientalistas, outros estudiosos do meio ambiente, evidentemente rebateram essa argumentação da ministra. Por exemplo, Cristiane Mazet, do Greenpeace, afirmou e nota que falar em Boi Bombeiro para justificar tamanha crise é equivocado. Eu falo até com palavras distintas. Podia ter falado, né? Além do efeito bovino ter crescido no bioma, isso desvia o foco dos reais responsáveis pela situação, disse ela. Segundo a Cristiane Mazet, medidas efetivas de combate e prevenção aos incêndios não foram tomadas mesmo diante de um cenário já previsto de seca severa. Claro, todo mundo sabia que ia ter uma seca severa, mas não tomaram as devidas providências. Agora, eu ia falar em Boi Bombeiro. Pensei que fosse Boi Bandido, né? Lembra do Boi Bandido? Foi até a novela? Ela diz que essas medidas eram necessárias desde o primeiro semestre. Se não tivesse, diz a representante do Greenpeace, ocorrido um desmonte da gestão ambiental no Brasil, a situação não teria chegado a esse nível de gravidade. Temos um governo federal falhando deliberadamente no seu dever constitucional de proteger o meio ambiente. É isso aí. Como diz o outro, falou e disse, né? Ele fala de Boi Bombeiro, é cada uma. Já foi a Goiabeira, agora é Boi Bombeiro. Cada dia um, né? Aquele falastrão daquele ministro que imitou o Gene Kérido cantando na chuva com o guarda-chuva, cantarolando. Nada bem que esse já foi comer hambúrguer lá nos Estados Unidos e ganhando uma nota violenta para trabalhar no Banco Mundial. E hoje é dia de falar de gente muito importante na área musical. Taiguara, grande Taiguara, músico perseguido pela ditadura. Ele nasceu no Uruguai, mas foi criado no Brasil. Tive que se auto-exilar. Faria 75 anos hoje. Vamos falar mais dele no decorrer do programa. Vamos lembrar, é claro, 80 anos do John Lennon. É claro que eu não sou nenhuma criança a mais, também estou velho. Mas quando a gente vê assim, 80 anos do John Lennon, que coisa inacreditável. Eu fico espantado, eu fico espantado. Faria 80 anos hoje. E vamos falar de Cécile Thierry, grande ator, grande diretor de teatro, de novelas e tal. Filho da grande Tônia Carreiro, que morreu hoje aos 77 anos. Ele já tinha mal de Pax, sofria com isso faz muito tempo. E vamos lamentar e vamos também homenageá-lo durante o programa de hoje. Você pode participar no 11992030506. Está lá na tela. E o pessoal da Rádio Brasil Atual. Estou repetindo. É zap. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma notícia boa. Deus quer a notícia boa ou a notícia ruim. Vamos começar pela ruim. Organização Mundial da Saúde diz que o mundo bateu o recorde de casos de Covid pelo segundo dia consecutivo. É uma notícia terrível, trágica. Mas tem uma notícia favorável para a gente aqui. Capital de São Paulo e mais cinco regiões do Estado passam pela fase verde da quarentena. É o penúltimo estágio. O que permite, segundo a organização aqui do governo estadual, que as atividades culturais, cinema, teatro, etc., possam começar a funcionar. Cinema e teatro a partir de amanhã. Nas estradas já estão bololô, porque tem feriado na segunda-feira, dia de Nossa Senhora de Aparecida, aquele pedaço da dutra ali, mesmo com as igrejas mantendo o protocolo, pé, pé, pé e tal, está, como sempre, aquela confusão. É lá na dutra ali, onde fica a Aparecida, onde tem o santuário. Vamos lá. Eu vou agora pegar, que eu falei que tem dois brasileiros que têm a ver com esse Prêmio Nobel da Paz. Deixa eu pegar aqui, que eu separei. Eu vou falar do filme que vai ser exibido na TVT, O Dedo na Ferida, do Silvio Tender. Vou passar um trailer, já, já. Não vou esquecer, não. Pode deixar. Pim, pim, pirilim. Deixa eu ver aqui. Botei aqui, pá. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler aqui o nosso querido Ricardo Cotes. Diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, de 2012 a 2019, o agrônomo brasileiro José Graziano da Silva, que hoje mora no Chile, tinha bons motivos para comemorar a entrega do Prêmio Nobel da Paz à ONU por seu Programa Mundial de Combate à Fome e à Pobreza. Assim como o Graziano, o frade do americano, nosso querido amigo Carlos Alberto Libânio Cristo, o queridíssimo Frei Beto, hoje relator diplomático da FAO para a Soberania Alimentar e Educação Nutricional, comandado até 2026, também trabalhou na implantação do Programa Fome Zero no Brasil, o embrião da Bolsa Família, que serviu de modelo para outros países. Então, nosso abraço aqui ao Graziano e ao queridíssimo Frei Beto. Vamos falar mais do Prêmio Nobel, com citação aqui do Jamil Chate. Ele diz o seguinte, que esse Prêmio Nobel pode ter sido um recado a gente como Trump e Bolsonaro, segundo a interpretação que ele sentiu ali dos diplomatas e funcionários da ONU. A escolha aconteceu em um momento em que o mundo vive uma ameaça sem precedentes diante da explosão da pobreza por conta da pandemia. Dentro da ONU, o surgimento de um nacionalismo explícito em diferentes partes do mundo, do populismo de governo, é considerado perigoso, segundo a matéria do Jamil Chate. O Comitê do Prêmio Nobel elogiou os esforços das Nações Unidas para combater a fome. Destacou a contribuição da ONU para melhorar as condições de paz nas zonas em conflito, para impedir a utilização da fome como arma de guerra. Eu vi uma entrevista no Graziano e ele fala isso, da guerra. A necessidade de solidariedade internacional e cooperação multilateral é mais evidente do que nunca, destacou o Comitê do Prêmio Nobel. O Programa de Alimentação da ONU já prestou assistência a cerca de 100 milhões de pessoas em 88 países vítimas da insegurança alimentar e da fome aguda. Eu não falei logo de cara, vou falar mais tarde, mas vou só dar os números secamente depois de estricho. 149.889 óbitos com a Covid-19 no país. E já passamos de 5 milhões, 5 milhões e 35 mil pessoas infectadas pelo Covid-19. Eu já falei aqui do Zé Graziano, só pegar uma frasezinha dele aqui. Para ele, o reconhecimento de que a fome tem sido ao mesmo tempo causa e consequência das guerras e conflitos desde sempre. Já falei que ele foi diretor da FAVA, então aquela matéria do Ricardo Cotes. Vamos falar do Joe Biden, que está dando um baile no Trump, nas pesquisas lá nos Estados Unidos, no assunto há 20 e poucos dias das eleições, mas até no início dessa semana, 4 milhões de americanos já tinham votado. A votação lá é complicada, não é de colégio eleitoral, você pode votar pelo Correio, é um negócio diferente, não dá para tomar como parâmetro a eleição aqui. Mas em todas as pesquisas, até em lugares que supostamente o Trump ganharia de lavada, está dando Joe Biden. A matéria aqui é o seguinte, se ele for eleito, o queridinho Trump, queridinho da família Bolsonaro, vai, a família Bolsonaro vai sofrer por dois motivos. Primeiro que ele já criticou, incluído um debate, um debate absurdo, foi um debate bobo, principalmente o Trump atropelava o tempo inteiro, o debate dos vícios foi bem superior. Ele já falou da devastação da Amazônia, isso não é nesse debate agora. Mas saiu uma matéria agora aqui mostrando o seguinte, em 2014, o Biden veio ao Brasil e entregou à presidenta Dilma 43 arquivos de computador com dados coletados pelas autoridades norte-americanas. O que mostra, o que mostram esses arquivos? Detalhes sobre torturas e mortes durante a ditadura militar instalada no Brasil. O que esfrega na cara do capitão Corona e do vice-presidente general Mourão, que dizem que não houve tortura, não houve ditadura, e até o Mourão elogiando o brilhante Úrsula, que foi o maior torturador, tem mais de 500 casos de tortura do processo que ele sofreu. Até aquele momento, em 2014, esses documentos eram considerados secretos. Eu queria saber onde estão esses documentos, juro, porque os Estados Unidos apoiavam a ditadura brasileira, apoiaram e muito, provocaram o golpe que destituiu o presidente João Goulart. E apoiaram a ditadura durante todo o tempo. Mas esses documentos que o Biden trouxe, 43 arquivos de computador, eu gostaria de saber onde estão, que mostram os casos de tortura, né, durante o regime militar ocorrido aqui no país. Eu vou colocar o Taiguara para cantar e depois dou voz a vocês. Isso varia 75 anos, ele nasceu, a mãe era uruguaio, ele nasceu lá no Uruguai, veio para o Brasil aos 4 anos, participou de muitos festivais, ele era tido como cantor romântico, mas na verdade não era só isso não. Ele era um grande compositor de músicas maravilhosas, inclusive fez uma música em homenagem ao grande amigo dele, Luiz Carlos Preces. Ele teve que se autoavilar duas vezes, teve 60, deixa eu ver aqui o número, ele teve 60 canções censuradas entre 72 e 73, por isso que teve saído do Brasil, só voltou depois da amnistia. Morreu em 1996, aos 50 anos, mas vamos relembrar que o Taiguara cantando dele mesmo, que as crianças cantem livres. Vamos lá, com o Taiguara. E que as crianças cantem livres sobre os coros E ensinem só ao que não pode amar e sem dor E que o passado abre os presentes para o futuro E não dormiu e preparou Tá aí, Taiguara, 75 anos faria hoje. Você pode entrar no catarse.me barra tvt e nos ajudar na campanha aqui, porque esse jornalismo da TVT, da Rádio Brasil atual, continue firme nessa trajetória a favor da democracia antirracista, né? E colocando os pingos nos ins, onde a mídia que você vê por aí, não coloca. Mas tem uma novidade, a partir de agora, quem contribuir com R$ 35,00 ou mais, ganha a cada mês um desconto aqui em São Paulo, nas lojas do Armazém do Campo, do MST, que vende produtos sem agrotóxicos, produtos orgânicos com preços justos. Vão nessa que é muito legal, tá? Bom, o número da pandemia eu já falei, vou passar batido, só vou registrar, infelizmente, infelizmente que vários estados, ontem eram seis, depois quatro, que o número de mortos teria aumentado. Mas no Amapá continua ainda o número de mortos. Esse é o único estado do Brasil, tá? Vamos lá, o governo de São Paulo anunciou hoje que seis regiões do estado passaram a chamada fase verde, por isso que vai reabrir cinema, teatro e tal. Começa a valer amanhã. Cinema, museu, teatros e eventos. Mas vamos tomar cuidado, né, gente? Não é a faca do boi, todo mundo se abraçando, aglomerando, tem que respeitar todas as normas impostas por essa coisa que nós estamos vivendo, porque a pandemia ainda está aí. O avanço para a fase verde também pode permitir que as escolas públicas e particulares possam receber até 70% dos alunos. Vamos ver o que é que vai dar isso. Vamos falar do Cécio Thierry. Cécio Thierry morreu aos 77 anos, sofreu de mal de Parkinson, saúde muito debilitada nos últimos tempos. Há muito tempo que ele não aparecia na televisão, né? Ele, ele... Olha, eu gostava muito dele como ator. Foi um centro que marcou muito, marcou muito, sabe? Ele foi ficando careca, careca, careca. E depois ele foi diretor, até do Zorra Total ele foi diretor. Não, não do Zorra Total, não, programa com o Jô e o... Vivo Gordo, Vivo Gordo. Falar um pouco de música. Já falei do Taiguara, coloquei. Agora vamos falar do grande letrista que foi um grande companheiro do Milton Nascimento, o Fernando Bram. O Fernando Bram completaria 74 anos hoje. Nasceu em Caldas, Minas Gerais, no dia 9 de outubro de 46. Morreu em 68 anos, em 12 de junho de 2015. Bom, é um dos fundadores do Clube da Esquina, junto com o Lobote, Beto Guedes, Tony Horta, né? Ele travessia nos bares da vida, encontros e despedidas. Tudo isso, parceria dele com o Milton, um grande letrista. Mas a gente separou um trechinho aqui, Saudade dos Aviões da Pané, que é um grande clássico também da música popular brasileira. Na voz é inesquecível também, Eli Regina, homenageando o Fernando Bram. Vamos lá. Lá vinha o bonde, não sobe e desce ladeira, e o motorneiro parava a orquestra um minuto, para me contar casos da campanha da Itália, e de um tiro que ele não leu, eu levei um susto imenso nas asas da panela. Está aí, na voz da Elisa, homenageando o Fernando Bram, que faria 74 anos hoje. Na tela, campeonato brasileiro, amanhã, tem clássicos, hein? No Rio e São Paulo, grandes clássicos. Vasco e Flamengo, em São Januário, Vasco e Flamengo. Palmeiras e São Paulo. O que vai dar, hein? O Palmeiras perdeu no Botafogo, perdeu a invencibilidade, São Paulo se recuperou, botando a garotada. É um ponto de interrogação. Palpite para Vasco e Flamengo. Flamengo, 3 a 1. Palmeiras e São Paulo, 2 a 2, tá? Ainda temos Curitiba e Fortaleza. Fortaleza que vem de um feito sensacional, ter vencido o líder do campeonato, o Atlético Mineiro. E o líder do campeonato, o Atlético Mineiro, pega o Goiás e o Mineirão, 4 a 1 para o Atlético. É o meu palpite, tá? No domingo, Fluminense e Bahia. Dois times tentando se recuperar. O Bahia, enfim, ganhou, sob a direção do Mano Menezes. Santos e Grêmio. O Santos ainda muito desfalcado, né? Esporte e Botafogo. Dois times... O Botafogo, principalmente, fez um feito maravilhoso, mas vamos ver se precisasse recuperar para não ficar lá embaixo da rabeira, na zona de rebaixamento. Ainda no domingo, Atlético, ONS e Bragantino. Dois times que tem que lutar muito para não cair. Internacional, que está grudado no pescoço do Galo Mineiro, apesar de ter um jogo a mais. Contra o Atlético Paranaense. E Ceará e Corinthians. Se o Corinthians não ganhar, e é um jogo dificílimo, porque é lá no Ceará, eu acho que o time volta para São Paulo sem o técnico, sem o Coelho. Porque o Coelho volta, mas não como técnico. Falando em Corinthians, se os homens não estão jogando nada, as meninas do Corinthians estão jogando muito bem. Tem um gol que entrou nas redes sociais, foi muito badalado. lideram o Brasileirão com seis pontos de vantagem, sobre o Santos, que é o segundo colocado. A FIFA homenageou as meninas no Corinthians por esse golaço no Paulistão de 2019. Vamos lembrar esse gol incrível, com narração e tudo. Vamos lá. Tem a Barrinha por ali, Barrinha teve que dar um passe um pouco mais pressionada, porque a Vick Albuquerque estava em cima. Olha o passe ali, da Mayara, bonito, Ingrid, Érica, olha o Corinthians trabalhando bonito, Tamires, conseguiu um passe lá pelo outro lado, o passe é para a Juliette, o Corinthians vem chegando com perigo, vai pintar o cruzamento dentro da área, olha só para a Mayara! Gol! Ah, se os marmanjos do Corinthians jogassem como essas meninas, esse é do Paulistão, mas elas estão liderando o Brasileirão. O Brasil estreia hoje contra a Bolívia, começa às nove e meia da noite no Itaquerão, outro jogo é Colômbia e Venezuela, ontem nós tivemos, o Paraguai empatou em cada dois a dois com o Peru, o Uruguai teve gol do Soares, derrotou o Chile por dois a um, e o Argentina, sem jogar rigorosamente nada, ganhou de um a zero o gol de pênalti do Messi. Vamos lá, vale quatro vagas e mais um que vai para a repescaide, ou seja, mamão com açúcar. Palpite de Brasil e Bolívia, três a zero Brasil, vamos lá. Só citando aqui dois personagens que não podem passar batido pelo papo com o Zé. Faz 53 anos hoje da morte do líder revolucionário, Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Nós botamos um vídeo ontem, porque dia 7 foi capturado, fuzilado, cortado nas mãos, ninguém sabe diretamente se é 8 ou 9, mas vamos falar, falamos ontem, vamos falar hoje de novo, ele morreu em emboscada lá na Bolívia, quando tentava organizar o Exército de Libertação Nacional contra a ditadura do René Barrinho. Fica aqui o registro do Che. Cinco minutos, informa o Isaac. Vamos falar então dos 80 anos que o João Leno faria hoje, tá? Ele nasceu em Liverpool, na Inglaterra, 9 de outubro de 1940, foi assassinado em 8 de dezembro de 1980, quando tinha 40 anos. 40 anos depois, é agora. Estamos falando que ele faria 80 anos. ontem, o Empire State, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, foi iluminado com a cor azul e um símbolo branco da paz no alto do edifício. A homenagem teve a participação da Yoko e do filho dele, do filho do casal, Sim, Lennon, que nasceu no mesmo dia que o pai completa 45 anos. Vamos lá, vão ter várias homenagens ao João Lennon, uma caixa com boxe, com músicas inéditas ou não, tá? Escolheram o material, com preciosidade, ele e a Yoko. Merece todas as homenagens esse grande João Lennon. Sempre eu lembro aqui, Central do Brasil, o programa às 8 da noite, muito legal o programa, 15 minutinhos, excelente jornalismo, e eu não dei a menor bola hoje para os nossos queridos. Nossa, mas eu peço desculpas. Cita Orlando no Tatuapé, Zerba de São Caetano do Sul. Bom, essa é a história para Boi Dormiu, Daniel Santista, de Embu das Artes, Nildenora Morim, Hipólito da Zona Norte da capital, falando, descanso em paz, Cecil Tirê, tá? Vamos em frente. Momento cobrança, momento cobrança. 940 dias do assassinato da execução de Marielle Anderson e até agora a gente não sabe quem mandou matar, por quem mandou matar. Incrível, né? Repetir aqui, 940 dias. E o porteiro das vivendas do Abarra, onde morava o ex-capitão, o capitão Corona, alguns filhos, milicianos, sumiu? Ninguém mais fala nele. E os 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano, que foram encontrados em poder dele, teve perícia e até agora ninguém revela o conteúdo dessa perícia. Quem ligava para ele, para quem ligava? Nós estamos falando de 13 celulares, torcida brasileira. Tá? Não dá tempo aqui de falar mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver uma coisa? já falei da Central do Brasil, falei de eliminatória, mas eu fui pulando, eu fui pulando. Notas do Cecil de Rê, números da pandemia, já falei do Taíguara, já falei do Lennon, já falei... Ah, o Cine TV, Cine TV, onde é que está aqui? Fala 18. Nossa, o Jordão falou, não esquece de falar, e eu estou esquecendo. Hoje o filme do Silvio Tenderer, tá? Eu falei que ia falar, então estou achando. Pepe, pim, 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 o Oisa aqui, olha só que coisa maluca. Tá aqui, ó. Cine TVT, muito legal, hein? Amanhã, dia de sessão especial de cinema na TVT, sábado, evidentemente, amanhã, 9 da noite, o filme O Dedo na Ferida, do Silvio Tenderer, que é um grande documentarista. O documentário fala sobre a perda dos direitos sociais e o ressurgimento da extrema direita no mundo. Também é uma crítica lógica homicida do capital financeiro, tá? Vamos dar uma olhada no trailer? Vamos lá. O capitalismo não é particularmente bom a olhar por si mesmo. E, no final, como um vírus estúpido, eles acabam de matar o organismo em que eles vivem. E isso vai limitando a própria democracia e vai criando também esses monstros que a gente está vendo agora e começa a apostar em falsas soluções da extrema direita, de que a culpa então é dos imigrantes ou a culpa é dos mais pobres, dos negros. 65 famílias Bento 2. A segunda partida será segunda-feira no Anacleto. Os dois times já subiram para a Série A, mas estão disputando o título. Marcos Trindade de Salvador, Edivaldo Lisboa de Salvador, Viva Imprensa Independente Inteligente e Inteligente e o Augusto da Zona Leste já tinha falado de você. O programa hoje termina com Marcos Vale em casa, no Rio, e a Mônica Salmazo aqui em São Paulo, aquele projeto O de Casas. Essa música é sensacional. Preciso aprender a ser só dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale. Com os irmãos Vale, com Marcos Vale e a Mônica Salmazo, a gente termina o papo com o Zé dessa sexta-feira, desejando um bom fim de semana para todos, e a gente volta na segunda-feira. Fique agora com o seu jornal ao vivo. Até lá. Sem teu amor eu não posso viver que sem nós dois o que resta é sorrir. Eu assim tanto sou e eu preciso aprender a ser só poder dormir sem sentir meu calor a ver que foi oi. Eu isso eu já Obrigado.